Entra, meu amor, fica à vontade E diz com sinceridade O que desejas, desejas de mim Entra, pode entrar Que a casa é sua Já que cansaste de viver na rua Que seus sonhos chegaram ao fim Eu sofri demais quando partiste Passei tantas horas tristes E nem quero lembrar desse dia Mas de uma coisa podes ter certeza Que o teu lugar, aqui na minha mesa Tua cadeira ainda está vazia Tu és a filha prótica Que volta procurando Em minha porta Porque o mundo não te deu E faz de contas que eu sou teu Paisinho E há muito tempo aqui fico sozinho A respirar com o carinho teu Voltaste Estás bem Estou contente Só me encontraste muito diferente Vou te falar de todo Coração Não Não te darei Carinho Nem afeto Mas pra te abrigar Podes ocupar meu teto Pra te alimentar Podes esconder Meu pão Esos Podes esconder